Oi gente, tudo bem que eu vou? Sou! Isso! Então mais uma vez aqui, nós vamos jogar. Então deixa eu licenciar. Hoje nós vamos fazer Jenga, que é um jogo bem legal, tá bom? Então essa é a caixinha do Jenga, tá? Aqui do lado. E aqui é a parte que vocês estão tirando e caindo, tá? Vamos lá? As pecinhas são de madeira, né? É, as pecinhas são de madeira. E como que nós vamos colocar para ficar o Jenga? Primeiro, sabe essa parte aqui? Você coloca de lado. E essa parte você coloca de assim, ó. Hantai, né? Hantai, porque assim não vai ficar legal, tá bom? E então, hoje vamos fazer um jogo bem legal. Tá bom? Então o vídeo vai começar em 3, 2, 1. Primeiro, explicamos a brincadeira. Vamos lá. Primeiro, você tem que tirar a peça devagar, tá? Assim, ó. Aí você vai para trás e eu consigo tirar. Mas se você fazer assim, ó, vai cair. E não pode também você empurrar uma peça e falar... Não, não quero. Eu quero pegar outra peça. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso, tá? Se tocar já, a gente tem que fazer. E quando for tirar, gente, você não pode segurar na outra peça para tirar. Isso não pode, tá bom? Então... Isso quer dizer, encostou na peça, tem que ir até o final para tirar ela, né? É. Tá. Vamos fazer o Junker primeiro. Senão... Sai o jogo! Junker, foi! Que em português é... É... Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Aí daí, em glazed box, precisa peiva! 1, 2, 3! Entendeu? Entendeu? É, mas sou eu, né? Eu aprendi em 2. Não, eu vou usar a fit, tô... E, 2, 1! Vamos lá! Eu começo! Não, eu vou... Rodaça! Rodaça! Eu começo! Tirei! É uma brincadeira! Vai! Isso! Isso aqui é também, ó. Isso aqui é de arrumar, né? Ah, isso aqui é de arrumar também! Vem junto na caixa, né? É, vem junto na caixa. Ah, também é... Ah, eu grito! Quer dizer, corda? Se você colocar uma peça, você pode colocar aqui em cima, ou já tirar, entendeu? A gente coloca aqui em cima, né? Mas, é... Mais fácil! Agora é a culpa dela, mas tá rápido, então a gente já vai colocar... Vai tirando então, tá? Aí já vai fazer o outro muro! Você só continua, né? Vai com meu sorveto! Vai! Tem que derrubar ele pra fazer 5... Quem que tem a opção? Ai, não, eu não sei fazer 5... Não, eu não vou saber! Não, eu não falei! Não, o que eu falei? Hã? Que retracção? Ai, ufa! Ah, tem que encostar na minha peça! É de roupa! É o único jeito de me salvar! Ufa! Ufa que me salve! Ei, Jesus! Mas você pode ficar arrumando as peças assim? Não, não pode! Acordaço! É! Não pode! Ah, não pode! Não pode! Não pode! Mas eu vou só cair com a inscrição para mim, que eu perdoço para mim, é de novo... É de novo! Aê! Vamos lá! Vamos lá!! Você vai começar? Eita glória. Saiu aqui essa copa? Duas pés para a radaça. Duas pés para a radaça. Isso. Vamos lá? Azafe agora? Duas pés para a radaça, né? Vamos ver, né? Duas pés para a radaça. Se eu vou por ali, fica torto. Vai. Dois a dois, né? Eu vou escolher a copa assim. Eita, e agora essa aqui? Ah. Olha, conseguiu. Então ficou? Três pés para a radaça. Três a dois. Vamos lá, Zato. Três a dois, hein? Três pés para a radaça. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Quatro pés para a radaça. Então ficou três pés para a radaça. Vamos lá. Se concentra. Você encostou aquela ali. Não cortei ainda. Não, vai estar pensando em mim, vai. Isso aqui, ele vai pegar isso. Ufa. Isso, isso. Boa. Então ficou 3x3? Não, ficou 4x4. 4x4, né, agora, né? Isso. Peraí, deixa eu fazer isso lá. Perdição 15. Conseguiu, Matar? Peraí, Cátio. Matar! Peraí, pô, não é rodado aqui. Ali eu peguei, ali eu peguei. Esse aqui é tiracou. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Doce, um rodado. Ufa. Ah, mano. Ah, não. Ainda não, ainda não. Olha lá, olha lá. Vai. Vamos, quem vai começar? Quem terminou primeiro, vai me acreditar. Ufa. E ai? Não dá uma senhora! 2x0 para o Zafe. Vamos lá, 2x0 para o Zafe. Por que 2 também? Porque duas vezes ela deixou cair. Ela morreu. Ela deixou cair. Tá doido? Deixa aqui na caixa. Então vai. Tá doida? O Zafe aceita? O Zafe aceita, Zafe? Não aceita. Não, tem que aceitar, né? Se caiu, perdeu, né? Vocês estão jogando, né? Ui, pagou o mico. Vai. Ah, só por causa de você que estou sendo bom. Vai. 1x1. Ai, misericórdia. Eu vou apagar. Vai, sobe, né? 2x1. 2x1. Um. Só 2x1. Vai, Bo. 2x1. Vai, Bo. 3x3 4x3 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 5x3 5x3 6x3 5x3 7x3 Conseguiu Isso não era possível Mas tem que manter a torre de pedra Então manter a turmaça O que vocês puderem Não Está conseguindo mais dessa vez A gente está conseguindo Gente, eu vou falar uma coisa Você tem que trabalhar Cuidado para não bater na torre Não tem ponto Não tem ponto Eu sei o que eu fiz Se eu fazer a Rantai Agora Boa Tenta não alançar mesmo Tira a mão da mesa Curtiu Boa 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 Vai Essa foi boa também Não pode tirar o de cima Não pode tirar o de cima Cuidado Nossa Tenta manter o máximo que possível Mas é melhor tirar o de baixo Ou não Isso Isso Vai Vou pegar agora Cuidado Cuidado para não bater na torre A Radaça A Radaça A Radaça vai pegar aqui agora Deixa eu pensar Deixa eu tirar aqui Vai bater Entendeu? Aqui E vai cair Então Tem que pensar Pela aqui Cuidado para não bater na mesa Não Deixa eu colocar Ele consegue botar onde? Foi Deu certo Vai Agora é o WhatsApp Isso Cara Como eu já fiz Você balançou mesmo Não Não Isso Não Eu quero tirar o de cima Espera o de cima Espera o de cima Ah, não Isso Isso Boa 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 Radaça Não 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 E se tirar aqui Aqui Eu deixo em meio Boa Boa Agora eu tenho Não Espera que eu não fui O que? Aqui 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 Ah, pega esse aqui Radaça Pega esse aqui do meio Pega esse do meio Eu vou pegar Do meio Não, mas se eu tirar aqui Não, não pega aí Não, não pega aí não O meio O meio Pega o meio Se eu tirar aqui, WhatsApp Vai cair Não, o meio Aqui eu tô falando Isso Boa Agora quem, WhatsApp? Eu, WhatsApp WhatsApp Cuidado para não bater na mesa Cuidado Tem que ter um lugar Tem que ter um lugar Nossa Nossa Ah, radaça Meu, peraí Aqui Ai Ai Coloca lá Coloca lá Não, coloca lá Vai Tá doido Boa Não, não 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 Tem que ter um lugar Para tirar Mas a gente Tirou muito A gente Não 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 Pode Olha Tá doido Nossa, vai cair Ai, radaça Não, vai cair Ai, radaça Não, vai cair Nossa, não tem lugar Radaça, mas você vai tirar O... Ah, não Gente, se tirar já era Ai, vai cair Aqui Tá doido Aqui, ó Tem aqui Tá ruim Aqui, ó Aqui, tá com dois É, mas você acabou Tocando em uma peça Escolhendo outra, né É, é verdade Gente, desculpa Tá ruim pra mim agora Não, não Um segundo Agora tá ruim pra mim Obrigada Aqui, desculpa Não 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 tem alguma outra Vê aí Não, acabou tudo Então, o João Acabou, então nós ganhamos É Não, negativo Tem que ver aí, ué Tem que abaixar tudo Dá uma olhada, dá uma olhada Vamos lá, dá uma olhada Não, é que não pode Nossa, mano Quer que eu tire? Nada, nada Olha aí Abaixar Ai Não tem mais nada Peraí Ó, deixa eu ver De uma guerra A gente puxa que nós dois Ah, deixa eu ver Isso Eu tenho certeza Vocês já olharam tudo? Uhum Peraí Vai, vai puxar Você vai puxar os dois Ao mesmo tempo? Peraí, peraí, peraí Não, vai não Segura a presa Não, assim, ó Tem que puxar assim, ó Então tem que contar dois Cês e já Peraí, dois Peraí, dois Cês e já Vai, puxa o seu 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 Vai cair Puxa o seu Se inscreve no canal Ative o sininho E compartilha Com todo mundo Então Até a próxima Tchau 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 Tchau